Na cidade de Nanuque, no Vale do Mucuri, a Polícia Militar procura quem tinha o interesse na morte de Marcos Vinícius Souza Ferreira, de 19 anos. A suspeita da Polícia Militar é que a vítima tenha envolvimento com outro crime, o tráfico de drogas. Eu converso ao vivo com o repórter Miguel Brás sobre essa ocorrência. Boa noite, Miguel. Boa noite para você, Salo. Boa noite para todos que estão conosco pelo MG Record. Olha só, de acordo com a Polícia Militar, o jovem foi encontrado morto no quintal da casa dele. Testemunhas contaram para a PM que escutaram vários disparos de arma de fogo e, em seguida, passos de pessoas que supostamente fugiam do local. Uma das testemunhas chegou por cima do muro e viu a vítima caída no quintal. Então, a Polícia Militar foi chamada e, quando as equipes chegaram à residência, viram que muitas pessoas estavam de frente para o imóvel. Então, na tentativa de ainda encontrar o rapaz com vida, os militares entraram no imóvel, mas, infelizmente, já atestaram a morte de Marcos Vinícius. O local foi isolado pela polícia até a chegada da perícia, que realizou todos os trabalhos. No local, foram encontradas dez cápsulas deflagradas. Após todos os procedimentos, o corpo de Marcos Vinícius foi encaminhado para o IML de Teófilo Ottoni. Agora, a polícia trabalha para identificar a autoria e a motivação do crime pode estar relacionada com o tráfico de drogas, Saulo.